Hoje eu vim falar com vocês sobre uma série turca que eu não dava absolutamente nada por ela Eu baixei só dois episódios pra eu assistir, pra gravar as primeiras impressões pra vocês E aí conforme eu fui assistindo eu fui pensando, meu Deus que série maravilhosa E gente, sério, eu amei, me surpreendi muito com a história Eu não esperava muita coisa dela e eu acabei recebendo muito Eu achei a história incrível e vamos lá que hoje a gente vai falar sobre a série turca Se Os Homens Amam O nome da protagonista dessa série é Zeynep Zeynep foi casada por nove anos com o Oktay e ela está divorciada há dois anos Os dois tiveram dois garotinhos, eles são gêmeos e os dois vivem com a Zeynep atualmente O Oktay, que é o pai dos gêmeos, ele é um pai ausente na vida dos filhos Ele não participa de nada e ele não faz nada com relação aos filhos Ele faz ali uma visita ou outra, leva algum presente e só Enquanto a Zeynep, ela é aquela mãezona que se desdobra ali em mil pra dar conta de tudo E pra conseguir dar uma boa vida pros filhos, dar uma atenção, carinho, amor, enfim, ela é uma mãezona Mas a Zeynep não está ali nos seus melhores dias, entendeu? Ela sempre chega atrasada no trabalho, em alguns dias ela precisa levar os filhos com ela pro trabalho Porque ela não tem com quem deixar eles Ela tá vivendo ali um certo caos na vida dela, porque ela não tá dando conta de fazer tudo sozinha E o ex-esposo dela, como eu falei pra vocês, é um cara ausente que não ajuda com os filhos, né? Então em alguns dias ela precisa levar os gêmeos pro trabalho Eles são crianças, então assim, eles fazem um pouquinho de bagunça, né? Eles não entendem que, enfim, não pode fazer determinada coisa ali E vale ressaltar que no trabalho da Zeynep não é permitido levar os filhos E mesmo assim ela leva E vai acabar acontecendo da Zeynep ser demitida O chefe dela vai falar pra ela que tá fazendo ali alguns cortes na empresa E que ela é um desses cortes, então a Zeynep, ela acaba sendo demitida Já falei pra vocês que o Octai, o pai dos gêmeos, é um pai super ausente, né? Pois muito que bem, um dos gêmeos vai ter uma apresentação Ele vai tocar violão ali, né? Junto com os coleguinhas da escola E os pais vão assistir essa apresentação e tudo mais O Octai no dia da apresentação vai ligar pra Zeynep e falar assim Ó, avisa teu filho que eu não vou poder ir Porque eu tô num trabalho muito importante, né? E eu não posso deixar esse trabalho com o meu chefe e tudo mais Mas gente, ele não tá no trabalho coisa nenhuma Ele não vai assistir a apresentação do filho pra ficar com a mulher, né? Com uma mulher que, inclusive, era amante dele na época em que ele estava com a Zeynep Ele largou da Zeynep e continua, né? Com essa mulher E ele não vai assistir a apresentação do filho pra ficar com ela E a situação vai se complicar um pouco mais pra Zeynep Por quê? O garotinho vai ouvir que o pai dele não vai assistir ele na apresentação Ele vai ficar muito triste, muito revoltado E ele vai quebrar o violão dele A Zeynep, como a mãe maravilhosa que ela é Ela vai sentar com o garoto, eles vão conversar, ela vai explicar a situação ali pra ele E ele vai acabar aceitando ir pra apresentação Só que agora ele não tem mais violão Então a Zeynep, ela sai em busca de uma loja de instrumentos Pra conseguir o violão idêntico Ela fala pra ele, ó, vou comprar um violão idêntico pra você, é o que você tinha E ela vai atrás do violão E é aí que o Kenan vai entrar na história, gente A Zeynep vai chegar de táxi ali na loja do violão, né? Na loja de instrumentos musicais pra comprar o violão E ela vai acabar tretando com o motorista do Kenan por causa de uma vaga de carro Era pro táxi dela entrar na vaga, só que o motorista do Kenan chega e entra na vaga primeiro Ela desce e a Zeynep, ela tipo assim, ela fala mesmo, sabe? Ela é aquele tipo de personagem afrontosa que não tem papas na língua Então ela chega pro motorista e já começa a discutir A vaga é minha, eu cheguei primeiro, não sei o que, não sei o que E rola uma treta ali com o motorista do Kenan E vale ressaltar que enquanto a Zeynep tá tretando com o motorista dele, ele tá lá dentro do carro falando no telefone E antes de falar sobre Zeynep e Kenan, eu vou falar um pouco sobre o Kenan, né? Pra gente conhecer aí um pouco da história dele Kenan, empresário, famoso, bem sucedido, acabou de ganhar o prêmio de empresário do ano Saiu em revistas, enfim, ele é o, o cara, entendeu? E gente, ele é uma pessoa ótima Assim, logo de cara você vê que ele é um cara muito simpático Ele trata os funcionários dele super bem Ele é carismático, enfim, ele é super legal, sabe? Isso fica muito claro logo ali no comecinho da série Ele tem uma irmã e uma sobrinha, a sobrinha dele ainda é jovenzinha E a irmã dele foi abandonada pelo marido, né? Ela foi abandonada pelo marido com a filha Então o Kenan, ele meio que faz esse papel de pai ali pra menina, sabe? Ele tá sempre presente na vida da sobrinha Ele dá presente, ele apoia, ele conversa Então assim, o Kenan, ele é muito amoroso Ele tem muito amor pela sobrinha, ele ajuda muito a irmã dele E eles são bem unidos E sério, gente, eu achei o relacionamento dele com a sobrinha maravilhoso Assim, é incrível E a sobrinha dele também é um amorzinho Enfim, né? Resumindo, o Kenan, ele é um personagem maravilhoso E eu já tô cadelando ele loucamente É isso E voltando a falar sobre ele e sobre a Zeynep Né? Pra gente já aí fechar aí a história Ele vai ver o motorista dele tretando com ela Ele vai descer do carro, perguntar o que que tá acontecendo Ela explica e fala, ó, a vaga era minha e coisa e tal Ele vai pedir desculpas pra ela pelo que o motorista fez Eles vão se acertar ali e tudo mais Os dois entram na loja de instrumentos musicais O Kenan vai ver um violão Ele vai pegar o violão e vai falar, ó, vou levar esse violão aqui É o último violão que tem na loja daquele modelo Ele vai dar, né, esse violão pra sobrinha dele Que tá fazendo aniversário, inclusive Só que, gente, vocês lembram que eu falei pra vocês Que a Zeynep prometeu pro filho dela Que ela ia levar um violão idêntico ao que ele tinha pra ele? Pois bem, esse violão é o violão que o Kenan escolheu pra sobrinha dele Eles cismaram com o mesmo violão, os dois Eles cismaram com a mesma vaga de carro E agora eles cismaram com o mesmo violão Só que, como eu disse pra vocês O Kenan, ele é uma pessoa maravilhosa E quando a Zeynep fala pra ele que ela precisa daquele violão Ele dá o violão pra ela Ele fala, não, pode ficar com esse Eu escolho outro Beleza Zeynep vai até o balcão pagar pelo violão Ela tenta passar o cartão, o cartão não passa Aí já começa o perrengue, né Ela liga no banco pra saber o que que tá acontecendo E aí ela descobre que o banco simplesmente cortou a conta dela e o cartão dela Porque o ex-marido dela tá com três meses de um financiamento atrasado que ele não pagou Então eles cortaram os cartões E o Kenan, enquanto ela tá ali no telefone conversando com o banco O Kenan tá ali do lado dela na fila também pra pagar o violão que ele pegou E ele ouve, né, a conversa dela E gente, ele vai ver toda aquela situação constrangedora, né Toda aquela situação difícil pro que ela tá passando ali E ele vai falar assim pra ela Eu pago o violão pra você, depois você me paga E ela aceita, porque ela tá muito desesperada Ela já tá atrasada, ela precisa levar o violão pro filho dela, né Ela aceita, ele paga o violão, ela sai E gente, a pobre da Zeynep nesse dia A gente tem que ressaltar aqui que ela acordou com o pé esquerdo Porque aí, né, até então o táxi que ela tinha pedido pra esperar ela na porta da loja Acabou saindo com uma mulher que tava tendo filho A mulher entrou no táxi e o táxi foi, porque a mulher precisava ir pro hospital Ela ficou sem táxi Aí ela foi atrás de outro táxi Aí a gente tem ela na rua ali, desesperada, tentando pegar um táxi Nenhum táxi para pra ela, porque ali, achar táxi ali naquele momento é muito difícil Quem vai passar por ali? Kenan O que que o Kenan vai fazer? Ele vai parar o carro e falar Entra aí que eu te dou uma carona O Kenan salvando o dia, né gente? Enfim Gente, vocês acham que não dá pra piorar? Dá pra piorar sim, tá? Porque como eu falei pra vocês, a Zeynep nesse dia, ela acordou com o pé esquerdo Vai acontecer um acidente ali e o trânsito vai parar A Zeynep já deu por vencida Ela vai falar, ó, não dá tempo Não vou conseguir chegar na apresentação do meu filho Não vou conseguir levar o violão Gente, vocês sabem o que o Kenan vai fazer pra ajudar ela? Ele vai levar ela de helicóptero até a apresentação do filho dela De helicóptero Tá? Tá bom pra vocês? Gente, imagina você conhecer um cara estranho numa loja de instrumentos Você tretar com ele por uma vaga de carro E aí o cara começa a te ajudar em tudo que você precisa Assim, é muito bizarro Eu senti, enquanto eu assistia essa série E eu via as situações envolvendo o Kenan e a Zeynep Eu sentia, primeiro, que ele era um cara incrível, super prestativo Maravilhoso Sonho de consumo de todo mundo, né? Enfim, e eu sentia muito uma coisa de destino ali entre os dois Porque sempre que ela precisava, ele tava ali pra ajudar ela, sabe? Como se o destino mesmo quisesse unir eles Eu achei isso incrível Gente, Kenan maravilhoso, entendeu? Ele ia ajudar ela em tudo Enfim, maravilhoso ele, eu amei E, gente, se não ficou claro ainda, digo pra vocês O Kenan, ele bateu o olho na Zeynep E, assim, a gente viu que ele deu um sorrisinho Não que ele tenha se apaixonado por ela à primeira vista Mas fica bem claro que ele meio que simpatizou com ela, entendeu? Só que a gente tem o Kenan tendo uma conversa com o irmão dele ali E ele fala que, ah, eu não quero me envolver com ninguém Não quero ter um relacionamento Porque eu quero focar na minha empresa e tudo mais Então, assim, a gente entende que o Kenan Ele é uma pessoa que não tá afim de se envolver emocionalmente com ninguém, né? E aí a gente vai ter quem? A Elda entrando na jogada A Elda? Eu acho que é Elda o nome dela Não me lembro muito bem Mas ela é uma mulher que acabou de se tornar sócia ali do Kenan Ela trabalha com uma grife de roupas Enfim, ela é um nojo, tá? Diga-se de passagem E, gente, eles passaram a noite juntos Só que, assim, o Kenan, ele não quer se envolver emocionalmente Ele acha que ela entende que, tipo assim, eles estão tendo só um caso e nada demais Só que enquanto o Kenan pensa que ela não... Só que enquanto o Kenan acha que eles tiveram só um casinho de uma noite Ela já tá planejando o casamento deles, entendeu? Porque ela tá muito abcecada por ele E, tipo assim, ela é muito ciumenta Tipo, ela tem ciúmes de um cara que nem tem nada com ela, tá? Diga-se de passagem E falando da Zeynep, novamente Vale ressaltar que a Zeynep, depois de ter passado pela turbulência do divórcio Depois de ter sido traída pelo marido Ela meio que desistiu dos homens E não tá mais afim de se relacionar com ninguém também, entendeu? Ela perdeu a confiança e é isso Ela só tá... a Zeynep, ela só quer arranjar um emprego E aonde vocês acham que a Zeynep vai arranjar um emprego? Sim, gente, ela vai acabar se tornando assistente da tal Elda A sócia do Kenan que é apaixonada por ele Pois é E, gente, a história vai ser basicamente essa Pelo que a gente entende O Kenan e a Zeynep, eles vão ter ali um possível relacionamento E a gente vai ter a Elda obcecada ali entre eles Porque ela também é apaixonada pelo Kenan Teremos a Zeynep trabalhando pra Elda E, enfim, é isso A história vai ser basicamente essa A gente vai ter ali uma mãe solteira Que tá tentando cuidar dos filhos da melhor forma possível A gente tem ela arranjando um emprego aí Com essa chata dessa Elda A gente tem o Kenan super prestativo ajudando ela E é basicamente isso que vai acontecer aí nos dois primeiros episódios Como eu falei pra vocês Eu só assisti esses dois episódios Mas eu amei a história Vou continuar assistindo com certeza E é uma série que vale muito a pena Eu achei incrível Algumas pessoas chegaram a comparar a história da Zeynep com a Cinderela Tipo, ah, é a Cinderela turca Então, assim, vale a pena, tá? É uma história bem madura Eu senti que a Zeynep, ela é uma mulher muito madura O Kenan também Então, é uma história interessante, sabe? Vale muito a pena Se você tá afim de assistir Tá pensando aí se assiste ou não Dá, tenta Tenta assistir porque eu acho que você vai gostar Eu gostei E, gente, é isso Espero que vocês tenham gostado da indicação de série de hoje Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal Me acompanhe nas redes sociais Que estão todas aqui embaixo na descrição Contem nos comentários Se vocês já estão assistindo essa série O que vocês estão achando Se você tá gostando ou não E é isso Um beijo E até o próximo Tchau